Só limpa o banheiro Escalando Chegou no banheiro 8 e escala no banheiro Mano, banheirão É tranquilo Dá um silenismo 70 Se chega, se não quer limpar o banheirão Chega Acabou Banheirinho é Menino Eu não quero ficar com essa Por isso elas vão de galera no banheiro Pega um na mão da outra Como já assina esse caralho aqui Rodando, rodando Caralho, bicho Não Ah Isso é mezenso É Perereca suicida o caralho Foi liberando Maravilhoso É não Pra quem limpa Vai limpar esse caralho Filho Não, mas talvez não É que tem um As filha da puta Não é forte Não pode jogar papel Mas E elas não querem encostar no vaso né É Sentou meio do lado ali Foda-se, vai na tampa Vai pro lado, se dane tudo Mas tem dois amigas no chão Mas tem dois amigas no chão Mas tem dois amigas no chão Que ela não sente no vaso que ela fez hoje Nossa Levantou a perna Aí eu ia saber se amigas no chão e já No meio da sala No meio da sala ela meia Que prático você né Uma vez Eu vou falar Fala Vai Não, porque eu vou estar com medo Fala É uma viagem Não, a mulher fechou Ela tá comando o vaso E ela vai lá pro lado Meu Deus Meu Deus Ela fez um lá difícil Ela fez um lá difícil Não fez um lá difícil Mas fez um lá difícil Descato Menos de mim Fiqueira da puta Fiqueira da puta Que eu não fale Pô, eu era mãe Se fosse duro Você fosse assim Ela era Ela era mãe Ai, eu cheguei lá em casa, aquela porra! Eu vendi as contas desse caralho! Porra! Tô trabalhando no asilo! Viu o que que você faz? Oh, que revolta! E se ela tem razão? Não! Não, se ela tem razão, quando estoura a barragem... É! Ai, ai, ai... Porra, aí depois fica se fazendo! Ai, não deu problema! Mas a mulher... A mulher que me já era uma manobra, né? Forra o vaso, fica de pé... Agora é um se vira nos drinos da galera! Não é mijar, se vira não é um show de mágica, né? Ai, que maravilhoso! Obrigado por esse momento! Foi bom! Ai, ai, a gente... É que vocês não trabalham no hospital também, né? É! O pessoal passa bosta na parede! Passa bosta na parede! Quero visitar! Aham! Lá, o de cima e embaixo! Não quero sopa mais! Não deixe metinha entrar na hora da visita! Escreveu de bosta na parede! Juro por Deus! Juro por Deus! Ai, assim... Porra, mas que é o resto! Já comi! Entendeu? Porra! Por quê? Menino! Por quê? Elas dão o cupom de cima essa manhã, enfermeira! As de por quê? Não todas! As que eu pensei! Não! Não! Teve uma moça, que era enfermeira... Uma vez ela ia chupando minha roupa! De... Praia Grande... A terra da velha do Tietê! Ela dirigia, chupando a roupa da gente! Quando eu ia apolecer, eu ia colocar uma tetascope do lado aqui... É! É! Cada pedágio... Uma grande esposa foi a primeira espécie de pedágio! Cada vez ela... Uh! Falava... Moço, foi perigoso! Ela falou... Não tem coisa! E gasto adrenal pra dentro! Gasto adrenal! Uh! Eu soltando pra comer enfermeira... Ela dá aquele choque! Mas... Uma amonés! Uma amonés! Se gostar, eu ia ler de tudo! Pode ser muito massa... Se... Se... É massa... Se a gente tá no palco do Dressa... Se a gente tá no palco do Dressa... Se a gente tá no palco do Dressa... É... É a do... Do Dr. Ray... Não, tá no palco do Dressa... Se eu fico com atuar... Mano, pra quê? É... É... Mas garanto que a galera de pau duro... Desse aí que fica... 24 horas? 24 horas? 24 horas? Vai ficar na base! Na base! Na... Na cabeçola não dá! Não! E essa... Engraçado que essa galera faz menos estrago pra mijar do que a nossa amiga ali! Dizem! 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 Dizem as lendas! Então, pessoal, é isso aí! Obrigado a todos aí! Sou enfermeiro sincero! Quem não me segue ainda, segue nas redes sociais! Tá bom? E é... Acho que é... Vamos! Pessoal, obrigado! Palma pro Curitiba do Mundo de Clube! Todos os garçons! Pessoal da cozinha que atendem vocês pra caramba aí! Palma de verdade pra essa galera que trabalha aqui! Recepcionista, tudo! E a vocês! Obrigado! Temos aqui... Acessem o site da casa, vejam o show que vocês querem ver e voltem mais vezes! Obrigado! Vem com Deus! Tchau, tchau! Abraço!